MÚSICA Vocês estão ouvindo essa música? É pra anunciar o meu quadro, eu vou me assustar também. Em comemoração aos 20 anos do programa Algo Mais. Toda vez que eu chamo a vinheta, eu saio correndo, eu instalo lá o nosso Algo Mais Retro. Rito, vamos ver. Fatos e mitos agora, por favor, no ar. Fatos e mitos. Ao lado de José de Alencar, Antônio Gonçalves Dias ajudou a formar o caráter nacional do romantismo na literatura brasileira. Se formou em direito pela Universidade de Coimbra. Por se achar tanto tempo fora de sua pátria, inspirou-se para escrever a Canção do Exílio e parte dos poemas de primeiros cantos e segundos cantos. O drama Pachkul e Beatriz Sensi, Cestilhas, Meditação, entre outras. Atuou ainda como jornalista publicando crônicas, folhetins teatrais e crítica literária. Nomeado para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros, viveu na Europa de 1854 a 1858. É principalmente a Gonçalves Dias que o Brasil deve o surgimento do indianismo. Mas o grande poeta teria se tornado um boêmio devido à desilusão com seu grande amor, Ana Amélia. Foi para ela que Antônio dedicou uma de suas maiores obras poéticas, ainda uma vez, a Deus. Louco aflito a saciar-me, da gravar-me a ferida, tomou-me tédio da vida, passos da morte senti. Mas quase no passo extremo, no último arcar da esperança, tu me vieste a lembrança, quis viver mais e vivi. Essa é uma estrofe de um dos maiores poemas da literatura mundial. Ainda uma vez a Deus, de Gonçalves Dias, é a transcrição da dor de um amor desiludido que imortalizou o poeta maranhense. Ana Amélia, o grande amor de Gonçalves Dias, acabou sendo o estopim do primeiro grande mito da literatura brasileira. A grande força desse romance de Gonçalves Dias e de Ana Amélia está principalmente na recusa da mão de Ana Amélia em casamento, por preconceito racial, por preconceito burguês e por preconceito econômico. Ele era pobre e aquelas famílias daquela época não queriam que a filha casasse com uma pessoa pobre. que bom que vieste. A magnitude do amor de Gonçalves Dias com Ana Amélia é que se tornou um mito literário. Quando um romance fica apenas na memória oral do povo, esse mito não tem consistência. Mas quando ele se torna um mito literário, isso é de uma força tremenda em todas as literaturas. O grande mito do amor no Brasil é Gonçalves Dias e Ana Amélia. Por quê? Porque todo mundo sabe? Não, porque se transformou num grande poema. É de grande importância ter esse grande mito literário. Porque, veja bem, toda grande literatura sobrevive tão só, exclusivamente, pelos seus grandes mitos. Nossa, gente, que bárbaro, hein? Aplausos. Aplausos. Já posso olhar, DJ? Já passou? Já pode ver, Paulinho. Já pode ver, passou? Gente, espetáculo. Bones, mascarenhas. Que quadro maravilhoso. A gente tem que botar esse quadro novamente, não é, Sancho? Que incrível isso. Muito bom mesmo, Paulinho. Parabéns. Show de bola. E tem muita história aqui. A Ilha de São Luís tem muita história. Tem muita coisa maravilhosa. Muitos mitos, fatos, coisas interessantes que a gente tem que trazer para o nosso querido povo. Bones, mascarenhas, grande repórter. Obrigada por esse momento que a gente pôde recordar aqui. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.